Oi galera, hoje eu estou aqui no restaurante de bruxos que o nome do restaurante está ali embaixo, meu pai colocou, agora eu vou mostrar uma coisa para vocês, agora olha as paisagens, as paisagens que bonitas, olha, olha lá. Olha lá que bonito, agora olha lá os coelhinhos que bonitinhos, olha lá que bonitinho, agora eu vou entrar aqui, olha ali tem um ali, tem um ali, tem um aqui, tem outros lá. E aí 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 Galerinha, acabamos de chegar em casa, hoje chegamos em casa depois de um dia muito cansativo, e esse daí a gente chegou no restaurante de... E aí E aí E aí E aí E aí E aí 16 anos, 15, 16 anos, 16 anos, isso aí Davi, criança paga metade, mas foi legal, tu recomenda? Foi, foi muito legal, recomendo a comida boa, muito boa, isso aí, a gente curtiu bastante, né Davi, é um lugar muito bom, se você, como é que se fala aí? Esqueceu, deu um branco, resumidamente, é muito bom, foi muito, isso, isso é um lugar que tem natureza, né Davi, a gente fez o que, a gente fez o que, passeou de cavalo, a gente passeou de pônei, eu principalmente, porque o pai não deu, não deu, porque ele é grande, é verdade, passeamos de pônei e comemos muito bem, a comida era bem gostosa, tinha até salgadinho, isso, tinha, tinha vários tipos de lasanha, massas, tinha salmão, é, dois, três tipos de peixe, o que mais que tinha? Tinha sobremesa, vários tipos de sobremesa, tinha fruta, tinha abacaxi, tinha melancia, tinha uva, pena que a gente não conseguiu filmar lá o, a comida que a gente acabou esquecendo, né? É, é, vamos supor. A gente esqueceu, se a gente achar alguma foto, a gente coloca no Instagram, né Davi? Fala aí nisso, se você quiser ver mais fotos, é só ir lá no meu Instagram e clicar no meu Instagram e vocês vão ver mais fotos. Isso aí, vai ter várias fotinhas lá do passeio de hoje do Davi, então resumidamente, né Davi, pra gente não enrolar muito com o pessoal, Calma, 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 vamos terminar esse vídeo, cara. Eu quero falar uma coisa pro pessoal. O que você quer falar? Se vocês, é, pegar um negócio lá pra, 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 pro jardim, daí, daí vocês vão ver que é muito bonito, tem até coelho. Ah, verdade, tem coelho. Ele tem pintinho, sabe que a gente não filmou, porque daí eu e a mãe vimos pintinho, daí a gente esqueceu de filmar. E assim, pessoal, o almoço inclui o passeio a cavalo, tá? Então, quem for pra lá vai pagar o almoço e pode passear de cavalo, tá? Também ele é meio que um almoço com café da tarde. Quem ficar mais tempo lá toma um cafezinho ainda da tarde. Então, é isso aí, pessoal. É isso aí. Tchau, até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e dar um joinha. E compartilhe com seus amigos. Tchau. 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 Tchau.